Apesar de o feriado prolongado começar amanhã, a movimentação aqui no aeroporto de Brasília foi pequena na manhã desta quarta-feira, mas estão previstos aí pelo menos mais 30 voos extras e ao menos 270 mil pessoas devem passar por aqui até domingo. Quem conseguiu marcar a viagem para hoje cedo se deu bem, porque a movimentação por aqui promete aumentar e muito a partir das 17 horas do dia de hoje. De feriado, né, pessoal, todo mundo está viajando, então vai estar lotado isso daqui, vai estar bem cheio mesmo. Já para quem vai de ônibus, a viagem é naturalmente mais demorada e o melhor é antecipar a saída. A estimativa é de que pelo menos 11 mil passageiros deixem a cidade aqui pela rodoviária interestadual. E a dica é não deixar para comprar passagem em cima da hora, principalmente porque não tem previsão de ônibus extras. Comecei de segunda-feira, aí ele disse que não tinha, passei para terça, disse que não tinha, passei para quarta, ele disse que não tinha, está tudo cheio. Eu consegui comprar, eu perguntei ele se tinha muitas vagas lá no ônibus e ele disse que mais ou menos, porque é feriado, né, e todo mundo vai viajar, então eu consegui na hora mesmo. A dica para embarcar sem problemas é lembrar sempre de trazer um documento original com fotos e também o documento das crianças. E com relação às bagagens, a dica é ter cuidado com excessos. São permitidos 30 quilos no bagageiro do ônibus e uma bagagem de mão de até 5 quilos por pessoa.